Olá gente, boa noite, uma noite maravilhosa na presença do Senhor Jesus, na presença do Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra. Glória ao nosso Deus, o que você está passando, o que você está enfrentando, aleluia, está te preocupando, está tirando o seu sono? Glória ao nosso Deus, Deus manda te dizer, não temas, pois eu estou contigo, se passares nas águas, as águas não vão te afogar, se passares no fogo, as chamas não vão te queimar, porque eu estou contigo, sou eu que te sustento, eu sustento com a minha mão direita, aleluia, porque é a mão da força, meus irmãos, é com essa mão que o Senhor quer sustentar, aleluia, Glória ao nosso Deus, e Ele manda dizer para você, não temas, não temas, porque eu estou contigo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus, aleluia, Glória ao nosso Deus, Se te jogarem na fornalha, aleluia, eu estou contigo, aleluia, eu estou contigo, eu te livro, porque eu sou o Deus, eu sou o Deus que pode tudo, aleluia, Glória ao nosso Deus, então descansa o teu coração, aleluia, só abra tua boca e glorifique a Ele, Ele tem o teu poder para tudo, Ele pode tudo, não te preocupe, aleluia, Glória ao nosso Deus, o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é justo, aleluia, Ele é a videira verdadeira, aleluia, Glória ao nosso Deus, Glória ao nosso Deus, nós só podemos dar fruto, nós só podemos dar fruto, se nós estiver na videira, sem o Senhor, nós não podemos fazer nada, Glória ao nosso Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarda, Glória ao nosso Deus, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, eu estou contigo, não assombre, porque eu sou o teu Deus, aleluia, deixa eu cuidar de ti, deixa eu assumir, deixa eu assumir o controle de tudo, somente me obedece, o Senhor, Ele não quer muito de mim, de você não, Ele só quer a obediência, e nós só recebe bênção, milagre, se nós for obediente, na mãe, Ele só recebeu a cura, porque Ele obedeceu, a ordem do Senhor, era para Ele descer sete vezes no rio, e Ele deixou, e Ele deixou o orgulho dEle de lado, e Ele desceu, muitas vezes nós temos que deixar o nosso orgulho de lado, aleluias, aleluias, e obedecer ao nosso Deus, e dizer que somos dependentes dEle, que sozinhos nós não podemos fazer nada, aleluias, glória ao nosso Deus, nós não podemos medir força com o nosso Deus, porque nós somos dependentes dEle, nós somos criatura dEle, Ele pode tudo, é Ele quem manda, aleluias, Deus, então não temas a nada, descansa o teu coração, fica na paz do Senhor Jesus, uma noite maravilhosa, na presença do Senhor, amém? Que Deus abençoe poderosamente, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, nós não temos nada, tudo é dEle, a nossa vida, o nosso coração, tudo, o nosso caminho, tudo, tudo, e a nossa esperança é Ele, a nossa esperança é o nosso Senhor, amém? Glória a Deus!